Olha, um ônibus escolar capotou perto de São Luís dos Montes Belos, no interior do estado. Os ocupantes do ônibus foram ajudados por policiais militares do batalhão de São Luís de Montes Belos. Para saber mais como foi o resgate, como tudo aconteceu, eu vou conversar agora com o soldado Atanael Erlan Alfeu da Silva, que está aqui ao vivo conosco por ligação aqui de internet. Soldado, bom dia, obrigada por atender aqui a nossa ligação. Como que foi essa ocorrência? Esse ônibus estava com crianças dentro, é isso? Bom dia, bom dia a todos, ouvintes da TV Record. Sim, a gente estava deslocando de Goiânia para São Luís de Montes Belos, chegando próximo a Claudinápolis, a gente presenciou ao vivo um ônibus saindo de pista, uma série de pistas, foi para evitar um acidente, o motorista tirou o veículo para não bater no veículo da frente e ele veio a capotar. E nesse dado momento, a equipe de imediato desembarcou da viatura e já fez a retirada dos estudantes que vinham da faculdade de Afonciano para a Alicuza. E a gente de imediato lá já fez a retirada dos alunos, o ônibus tinha grande indício de incêndio e caiu no arribanceiro e provocou uma mão maior. A gente vê ali o momento do resgate, o soldado, o momento em que vocês tiravam, né? São jovens, parece, né? Vocês vinham da faculdade, são jovens, talvez alguns adolescentes, pelo que a gente consegue perceber, que estavam dentro desse veículo. Quantos eram no total e alguém se feriu? Eram mais ou menos uns 40 alunos e, pela graça de Deus, ninguém se feriu. A gente agiu rápido, conseguiu estirar ele rápido de dentro do ônibus com segurança para evitar que o ônibus caísse numa arribanceira, aquilo que foi esforado por uma árvore e estava vazando bastante combustível, que poderia ter causado um grande incêndio ali naquele local, naquele longuinho. O motorista também não se feria, o soldado? Não, senhor. Não, senhora. Não se feriu. O pessoal, graças a Deus, deu as coisas à mão. O soldado, tem uma das imagens que a gente vê ali, que a hora que vocês viram o telefone rapidamente, dá para perceber que a pista estava molhada, chovia na hora do acidente. O senhor acredita que essa pista molhada pode ter contribuído para esse acidente? Sim, contribuiu para o acidente, sim, porque a pista molhada, e quando a gente faz a frenagem, o ônibus não para de imediato. A pista molhada, com certeza, contribuiu, sim, para o acidente. Mas, graças a Deus, foi um final feliz. A gente retirou todos os estudantes com segurança, ilesos, e, de imediato, o motorista entrou em contato com a prefeitura e já mandou outro ônibus para fazer a retirada dos alunos do local. E a equipe lá estava pronta para atender todos os envolvidos lá e prestar um serviço de boa excelente. Graças a Deus, ninguém se feriu. Esse ônibus que tombou ali, a gente percebe que ele ficou tombado em cima dessas árvores, dessa mata. Como o soldado está dizendo, ele tinha uma ribanceira, mas ele ficou ali, acabou sendo segurado por essas árvores. E, graças a Deus, os alunos e nem mesmo o motorista, ninguém se feriu. Provavelmente, esses alunos estavam com o cinto de segurança e, por isso, a importância de um veículo escolar sempre ter o equipamento de segurança, o cinto de segurança, principalmente esses que fazem esse trajeto em rodovias aqui do estado de Goiás. Soldado, obrigada pela participação. E que bom que a viatura da polícia também passava na hora, percebeu, inclusive, tudo o que aconteceu. Obrigada pela participação aqui conosco. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.